Falar do João de Deus, ele tá preso por suspeita de crimes sexuais, o João de Deus ele voltou a ser internado, ele saiu do complexo penitenciário em que ele tava preso desde o ano passado, ele saiu pra ser atendido, né, num... e detalhe, num hospital público, olha como ele tá magro, gente, que cara de acabada, hein? Ele foi pro hospital público pra ser atendido, ele sentiu fortes dores no peito, aí ele fez um pedido lá pras pessoas examinarem ele, então ele deixou o complexo penitenciário sob forte esquema de segurança, olha lá. A escolta que foi usada aí pra poder levar o João de Deus até esse hospital. Me traz aqui o Fred Silveira, porque o Fred ele tem os detalhes pra explicar pra gente dessa história aí. O médium João Teixeira de Faria foi trazido aqui pra hospital municipal de Aparecida de Goiânia, no final da tarde de sexta-feira. Segundo os advogados, ele teve um princípio de infarto. A decisão de trazê-lo aqui pra hospital partiu tanto da defesa, quanto também da administração penitenciária. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro do ano passado, acusado de vários estupros. Ainda não há uma decisão de quando ele deve voltar para o presídio. Inicialmente, ele vai passar por uma bateria de exames, pra, de fato, terem certeza do real estado de saúde do médium. Até mesmo as visitas a alguns pacientes, que também se encontram no mesmo local de João de Deus, foi proibida. Apenas os advogados do médium estiveram aqui no hospital. O hospital disse que João de Deus está isolado dos outros pacientes. Isso pra preservar a imagem dele. Matheus?